Gente, vou dar um recado rapidinho antes de começar esse vídeo Porque a gente falou no final e daí eu vou falar no começo também Porque é recado bem dado no começo e no final Dia 9 vai ter show do Mamamoo E eu vou deixar um link aqui embaixo pra você comprar os ingressos Porque a gente vai Então vamos, então vamos, eu e você, vamos Pior que ele não tá nem aparecendo Chewbacca, vem aqui aparecer no vídeo Qual é o seu BTS favorito? Vem aqui contar pra gente Aquelas, eu gosto do Top Brinks Você gosta desse? Desse aqui? Talvez, desse É o Suga É, ele também é o Suga É, eu também acho Eu também acho ele mais, um dos mais, ai não sei, eu decidi por quê Então todos são fofos Não tem bias ainda? O Suga é muito fofo Você pode apontar, faz assim, ó E aí você decide o seu bias Mas eu não sei porque, de repente Fecha o olho, faz tipo Mas agora eu já sei onde é que o Suga tá O Suga Não, você apontou pro Rap Monster É o Rap Monster? Ai, eu gosto desse aqui Eu não sei porque cada hora deles muda o cabelo É, aqui, mas aqui, quem tá mais bonito? Aqui o John Cook tá mais bonito Ai, tá muito mais bonito aqui o John Cook O John Cook tá maravilhoso É, então, a gente chama ele de Jorge A gente chama de Jorge que é mais fácil Mas esse aqui também tá uma gracinha É, eu acho que é um padrão Então, eu acho que é um padrão Todos eles você tá apontando Rap Monster, então é isso De todos eles, dois As duas caixas Olá, vocês incríveis da internet Eu estou aqui com... como é que fala? Quando a pessoa, ela é... Eu achei que você tinha esquecido o meu nome Não, 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 não É, formada em uma parada, ela era uma autoridade na coisa Pessoalista É um negócio de K-Pop É um negócio de K-Pop Então, gente... É o Kookie É o Kookie Que é o Manny, olha E eu fiquei, ah, o quê? Não, não sabia que eles tinham criado animaizinhos De desenho, enfim... B-T-T-U-1 Eu acho que Karen foi na loja deles lá em Nova York Não foi Karen? E fui E daí comprou um negócio bonitinho do BTS Vocês sabem que é do BTS? Eu vou aqui é do BTS E ela tá feliz porque é do BTS É, eu fiquei feliz E eu fiquei fofinho também E eu descobri hoje que você pode fazer a compra É, na loja Eu vou deixar o site aqui embaixo E aí você pode comprar na loja e redirecionar pela MP Import Então, chega lá nos Estados Unidos e a MP manda pra você aqui Porque eu acho que o site não entrega no Brasil Mas isso aqui tem no Brasil, meninas! Ai, gente! E a Klaise Beckham, a MadHill, né? Que lançou essas máscaras faciais de beleza maravilhosas do BTS Ai, eu fiquei tão feliz quando vi isso Então, eu nem conhecia a MadHill, na verdade Mas a Babi, eu falei assim Nossa, que caro Porque um negócio desse aqui custa R$180,00 Aí eu falei assim, mas... Mas é, se você for dividir São 10 máscaras, eu acho, né? Se você for dividir... Mas 10 de cada? Porque tem dois tipos em cada caixa Não, são 10 máscaras no total, é Então cada máscara vai sair aí por R$18,00 Não sei se você conta, mas deve ser R$18,00 E aí, porque hoje em dia você vê muitas máscaras sendo vendidas assim Já por esse preço, R$15,00, R$18,00 Então, no final das contas, não é um absurdo tão grande assim Até porque vem com cards Então, calma! Calma, calma! Calma as da spoiler! O que que é legal? Primeiro que a MadHill, ela é uma marca coreana E eu acho que tinha no Japão isso aqui também Será que tinha? Será que eu tô viajando? Eu não sei Me contem aí nos comentários Mas ela é uma máscara de cuidar dos coreanos E a gente sabe que os coreanos Se tem uma coisa que eles entendem É de como deixar a sua pele bonita Então, tem quatro tipos Eu comprei dois Porque também não é milionária pra comprar todos E aí, tem os cards dentro Não são só as máscicas E essa, na verdade, é a minha caixa favorita, gente Foi a que eu escolhi o... É Eu acho que eu comprei essa Eu escolhi essa daqui não pela caixa Mas porque era pra pele sensível Não Esse daqui, na verdade, tem um pra pele sensível e oleosa E pra pele combin... Combination skin, não sei como é que fala isso Pra hidratar e tal E esse daqui eu acho que é pra revitalizar mais Assim, você hidrata e revitaliza Lá no site da Clyde Mea E você até encontra no Magazine Luiza E nos outros sites aí Muito loucos, né Tipo de começo Se você for de São Paulo, você pode ir lá na Loreto Farma Que fica lá na Liberdade Inclusive tem totens do BTS lá e tal É O10 Gostei Nossa, minha boca abriu aqui que nem um alha Vai sair um alho de dentro do meu Mas é um alho Uau Nossa, ela não passou essa Com a cara do BTS O monstro, né Porque é um monstro Ai, vai sair um mangue Não sei o que Socorro Vai abrir a boca Saulo Sim, irmão Faz aí Então temos aqui Dentro de cada caixinha Tem 10 máscaras 5 de cada tipo Mas eu acho que talvez essa daqui Seja meio dessa E essa daqui é igual Acho que ela é a básica Que vem que é a de hidratação E aí esse aqui talvez seja o tratamento Essa daqui é Proatin Mask E essa aí é a quê? Não adianta porque a gente não sabe que língua é essa PDF É o Cold Mask Essa daqui Mas essa aqui na verdade é pra revitalizar pele sensível E essa daqui é de limpeza, será? Não Essa branca daí, ó Deixa eu ver Tava lá no site da Clasmetinha Cadê a branca? Moisturizing Não, ela é hidratante só Hidrata Hidratante e hidrata É bem importante essa parte Hum, bem bem Tu tá olhando em coreano? Eu tô todo, tô olhando, tô de molhando Tchum 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 É, pego pá Nunca esqueci de falar Estou com fome Você tem que aprender isso que é muito importante Pego pá? E, então, mas eu acho que uma dessas é hidratar e a outra deve você dar uma revitalizadinha E aí, eu acho que... A gente vai testar, né? A gente vai testar as duas Mas qual que é a... qual que eu uso primeiro então? Ou não é pra usar as duas igual? Eu acho que não precisa usar as duas ao mesmo tempo não Acho que você pode fazer uns tratamentos, tipo, talvez um dia a um, outro dia a outra e tal Eu nem acho que precisa passar por máscara por dia Acho que é um de cada Mas eu acho que essa aqui ia ser muito boa pra você Porque é pra pele sensível Tá, então eu vou testar essa aqui Eu vou testar qual? Eu vou testar a branca que eu não testei ainda então Nossa, virou uma máfia aqui Quer trocar uma vez com uma branca? Figurinha, vamos fazer o bafo É? Bate bafo Que é com a mirada você fica Não, nenhuma vai virar louca Não, qual que eu vou fazer mesmo? Eu vou fazer com a azul Isso Bom, vou testar aqui E aí os cards, né? A gente tem um unboxing dos cards aqui, ó Tem os cards aqui Aí, gente, essa caixa, além de tudo, vem com cards Aí vem com a explicação aqui, talvez se você entender coreano, vem com as explicações aqui, ó Como entender como usar a máscara? Aí tem o favorito de cada um, essas coisas assim As escolhas de cada um, mas aí é de outras máscaras da marca, eu acho Ah, tá Eu ia falar qual que é a minha, a louca, mas nenhuma É, eu acho que são de outras máscaras Ah não, mas olha a minha branca, aquelas né É do meu favorito, não é? Nossa, eu tô inventando, porque isso aqui é outra coisa Isso aqui é outra coisa Continua Ó, mas eu vou dar esse kit aqui pra vocês Vai vir umas três máscaras de cada uma E dois, né, desses aqui É o kit que a gente vai abrir agora Mas como é um kit caro e eu sei que tem coisas de colecionador A gente vai dar ele em promoção pra vocês Então o que as pessoas tem que fazer pra ganhar? O que elas tem que comentar? O que elas tem que comentar? Não sei Isso é concurso cultural Então elas podem comentar Hummm Gente, pra ganhar isso aqui, tem que fazer aqui na caixinha de comentários Tem que deixar o seu comentário aqui Com um poema de rima com o nome do seu BTS favorito Faz um aí Lá na Coreia eles adoram fazer esse tipo de coisa, mas lá eles fazem assim Você faz, o meu favorito é o de mim Então eles fazem de, aí você tem que fazer um poema com de, aí min Você faz um resto do poema com mim Como a gente não fala coreano É muito difícil você falar De todos os dias que eu te conhecer Me impressionei com o meu teleno Pessoal, é assim que vocês tem que fazer Então vamos fazer um poema com o meu direitos E mais que tem? Qual é o nome do kit que eu gosto? Mostra Mostra Não 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 consigo parar de pensar em você Juntos estávamos até ontem à noite Juntos era como a gente queria estar Era como eu queria estar com você Então, é isso que você tem que fazer Faz uma coisa bem criativa aí Que Renata, quem escolhe quem ganha é a Renata A gente, a Renata vai escolher um e aí vocês vão levar Três máscaras de cada uma Não, na verdade seis verdes, três azuis, três brancas E os cards E os cards das duas caixinhas Olha só, são dois cards só E cada um acho que tem doze cards Mas a gente vai abrir o seu kit que você ganhou Sinta-se violado Porque eu estou abrindo o seu kit Eu vou pra você saber, será que você não gosta das fotos? É que elas, né? Você nem participa Mas eu vou mostrar pra vocês Vai ser uma violação aqui Mas é como se você estivesse fazendo um unboxing comigo, ó Não vou cortar, né? Melhor que rasgar aqui, né? Mas eu acho que isso aqui só vai descolar É Aí rasga aí, é Vou culpar também Aí eu falo que foi a Babi Olha, a gente tá tendo com muito cuidado Olha, não arrombamos o seu negócio Ai, meu Deus! Gente, as fotos são muito bonitas, sério São fotos exclusivas da MedRio com a Clás B, gente São fotos exclusivas pro produto Olha aqui, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus! Talvez eu não dei nada pra ele ver Eu só botei minha valência Talvez a gente faça um mural aqui Um mural Olha Ai, gente E é legal que elas todas são muito branquinhas Igual o Peck, que é branquinho É Ai, meu Deus! Ai, que neném! Que neném! Ai, esse é Essa aqui é a foto que eu faço É a pose que eu faço pra tirar foto Olha só Esse é um neném de verdade A gente vai desencar Porque é menor de idade, não Mas é muito neném demais Ó Ó Eu gosto desse aqui também É do Jin? O Jin é lindo, maravilhoso, gente O Jin é World Wide Handsome Olha só Ele é bem bonito mesmo Ele fala isso Eu pergunto pra ele Que ele gosta dele É porque ele é World Wide Handsome Que ele é inteiro bonito Ou que ele é bonito no mundo inteiro? No mundo inteiro Porque qualquer pessoa no mundo inteiro vai olhar pra ele Vai achar de rir, independente de cultura e tal Ó Tá bom Mostra o seu Amostra Amostra, Babi Gente, eu amo Em particular Eu amo essa foto shoot Dessa caixinha aqui Porque tem um tema Uma temática toda musical Então tipo Olha que maravilhoso Dá uma olhadinha nesse Ai gente Estão conseguindo ver direitinho Olha isso, gente Eu gosto de ter esse bad boy Yes Com esse bad boy na minha casa É eles tão tipo Escrevendo Estão tocando, sabe Ele tá com instrumentos e tal Óoooh Não é linda essa foto shoot, gente? É Olha isso aqui, gente Isso tinha que virar um pôster Na parede inteira da nossa casa A Babi tá vendo isso daqui, gente? Ele podia virar um pôster Ah tá Assim ó Ah, e essa foto Tá maravilhosa Não é linda? Olha só, gente Um cu cantando desse jeito Olha que coisa linda Ai gente World Wide Pretty Neném Neném Gente, tá vendo? Essas fotos são muito bonitas Esse também é bonito Aquelas, né? As duas Cara, foto, Worldwide Worldwide, BTS Esse também gosto Ai, olha que neném Então, olha, eu botei direitinho aqui Se o azul tiver estragado foi a Babi A gente tá guardando com muito amor e carinho Então eu faço seu poema aí, deixa na caixinha de comentários Vai estar todas as regras na caixinha de descrição E agora a gente vai fazer as mães que eles Esse negócio é bom, né? Vamos Eu vou fazer qual mesmo? Azul Não consegue! Não consegue Então como a gente falou, não é mesmo a caixinha Aquela, olha aqui, eu sou muito pose Eu posso suscitar? Não! Se eu dissesse que não, você ia fazer o quê? Eu não ia suscitar Eu ia morrer Ai, eu ia botar o cabelo pra baixo, igual um marroqueiro Eu sei o que já aconteceu Eu preciso de um espelho, pera aí Não consegue, não consegue Deixa eu ver as instruções Uhum Aham Eu nasci limpa É verdade, olha na figura É o meu lacinho do fim, gente Ficou maravilhoso, ficou maravilhoso Então gente, ó, só pra relembrar O que a Karen vai usar, ela é pra pele sensível Então ele é bom que ele não vai Ele não é muito forte, né? E ele vem com muita aguinha Você tá vendo? Porque ele é muito aguado Se você tiver aquelas máscaras... Não, mas então nem reutiliza a própria máscara não Mas você sabe quando você compra aquelas máscaras que você coloca Que são feitas, como é que chama aquilo? Elas bem pequenininhas, cápsulas, você coloca dentro do creme Pra usar um creme Isso é muito coreano A gente comprou, né, a máscara pela casa É... daí você pode reaproveitar o resto do líquido Porque realmente não é muito líquido Mas você também pode usar a máscara e colocar ela de novo no líquido e reutilizar de novo Mas é isso, não é nojento? É a minha pele Se você estiver lavando a sua pele direitinho Não confiando que a sua mãe lavou a sua pele antes de sair Talvez não fosse nojento, né? Eu nem tomo banho, não sei o que é nojento pra utilizar a máscara Há uma semana, gente Não, mas ó O certo é você passar um higienizador antes de lavar o rosto e tal Então o seu rosto vai estar limpo Se você quiser reutilizar a máscara, eu reutilizo, gente Olha a minha pele Mas se quiser, é maravilhoso Pode aproveitar também o restinho e passar sempre no pescoço Passar o creme, nas mãos, nas mãos, tá? Porque tudo isso ajuda também, né? Pra ficar bem macio A gente vai cagar tudo aqui Tinha que ter uma toalhinha Nossa, real? Ai meu Deus, tá saindo tudo aqui Eu já... Pera aqui, a comida Você não tem que buscar a comida Tá bom Vai lá, Guilhaga Oi Oi Tia, esse aqui é branco O quê? Parece um leite Tem lenço de papel, olha Tem que ficar próximo, porque a gente vai cagar tudo Babi claramente é amadora em fazer máscara facial Eu faço com o lenço do lado pra não cagar tudo Eu cago tudo mesmo, daí eu tomo banho na máscara, inclusive eu vou dando sortezinha assim na banheira Se eu cagasse a sua cama, o problema não é meu Olha como esse aqui é bem branquinho Olha como é que ele vem Sopada Sopada Assim que é bom, quando a máscara ela vem... É bom Essa aqui é transparente É transparente É transparente Mas a gente tava cagando tudo mesmo Socorro! Viu? É muito molhado, é muito Olha aqui, olha a textura dele Derramou do seu chão Mas olha, é hidratante, é néctares do BTS É aquela pegando mal pra caramba Ai meu Deus, vou fazer em cima do meu Nem consegui achar o meu ainda Um buraco Isso é muito estranho esse negócio de ter um buraco pronto, gente Porque nunca cabe direito Claro que cabe Lá, lá Gente, a gente só indica pra não fazer esses tipos de máscaras em dias frios Porque fica muito frio Você congela Dá uma... Ai gente, consegui abrir esse aqui É muito, muito pegajoso Pera aqui A boquinha Gente, parece que eu fiz plástica no nariz Tô com curativo, olha ali Nossa, o seu nariz ficou ótimo Sobe ela Olha aqui Você tá falando que o meu nariz ficou ótimo da plástica? Não, porque o meu nariz é grande O meu nariz é grande e não fica até o final O seu coube inteiro Que doida, eu achei que o meu nariz era grande E aquela não tô falando muito Porque dá até fazer aquele negócio de... Nossa, esse aqui é muito leitoso Tipo, até na boca ele ficou aqui O meu também, eu comi um pouco Sobe, é... Puxa ela pra cima Assim Pra pegar aqui em cima Quanto tempo tem que ficar? Porque a gente se sentava em coreano Tem que ficar uns 15 minutos Ó, aí aproveita o restinho e vai passando no pescoço Cabelo, na mão não Na mão aqui Eu não passo não, mas na mão Pra ele passar Tá direitinho, acho que tá, né? A minha até que não ficou tão ruim assim, olha aqui Ai gente, mostra alguém que fica bonito de máscara, de coisa Não Então vamos aguardar Acho que os caras do WeChat devem ficar bonitos, né? Por isso que eles fazem propaganda de máscara Porque senão não ficava Mas se eles ficassem bonitos Tava foto deles vindo com a máscara Não sei Mas os coreanos são muito chatos com a imagem Jamais eles iam ficar um pouco feios Jamais Ai gente, hoje eu fiz meu bigode, né? Fiz meu buço É ótimo isso Não, não, vai ser ótimo Porque vai hidratar a pele Porque eu faço com cera e eu tenho alergia Então fica tudo machucado Por que que você não rasca que eu faço? Por isso aqui, ó Por isso aqui, ó Por isso aqui Não conhecia Essas, essas, essas Não conheço essas Mas não cresce grande, duro, depois Eu só depilou a minha cara assim Ah não, tá sendo duvida Mas eu vou pegar o nome pra procurar É, eu tenho alergia, então ainda fica todo Todo empolado É então Tá, esco esse negócio aí Eu rasco o buço toda vez assim Xuxu, 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 xuxu Eu achei muito louco Porque o negócio assim, tá colorido Ele abre a boca Ah, isso aí Boca da boca Eu achei que eles usaram vários filtros do Snapchat Usaram isso Mas usaram de propósito Justamente, gente Esse clipe tem um monte de informações ali Tipo, hidden, né? Escondidas, etc Inclusive é porque eu acho que As pessoas falavam pro Rap Monster Pra ele parar de usar aqueles filtros Que era feio Sem que a galera criticando ele E aí ele falou Ah é? Aí no clipe justamente no momento que ele fala Eu sou quem eu quero e faço o que eu quiser E aí ele tá usando os filtros Parece mesmo Então o clipe é todo sobre isso É bem uma crítica assim Muito grande a ser idol A ser artista e todo mundo se meter na sua vida Todo mundo, sabe? É, ser youtuber e todo mundo se meter na sua vida O quê? Tem aquela parte que o V passa no meio das pessoas assim, sabe? Meio apertado e tal E aí a galera falou que é tipo Uma referência também aos fãs Que teve um momento, né? Um episódio dos fãs no aeroporto Tentando pegar ele Todo mundo, sabe? Apertando os caras assim e tal Esse tipo de falta de espaço que os idols têm Falta de espaço Não, eu gostei muito do clipe por conta disso Eu achei que o clipe ficou bem legal Bem diferente E é uma crítica É uma ironia, né? Então é bem legal E eu gostei principalmente Porque cada um tá com uma cor de cabelo diferente E aí tipo um catálogo de cabelo Pra você escolher Qual é a cor que eu quero É bem isso Todos eles estão Geralmente antes sempre tinha um Dois que ficavam de cabelo preto Ou dois que ficavam de cabelo marrom, sabe? Meio loiro coreano Que eles fazem lá, sei lá E agora todos estão diferentes Achei de ser legal Foi muito legal também Eles usam umas roupas no momento de uma coreografia Que são roupas com partes Feitas com partes de rambô Que são as roupas tradicionais coreanas E aí vem o momento também que entra na música Trechos de instrumentos coreanos, sabe? Na música Então eu achei bem legal Eles misturam várias coisas assim, culturais E a coreografia Caraca, eles estão lançando mais do que nunca Porque de repente eles dão pulo no ar Você viu a perna do Jimin? Faz assim E eu fiquei calma Foi intenso Foi intenso E até no final me deu uma lembradinha de Not Today Porque é bem A formação é bem parecida Com uma estrela Começa Sabe quem, né? É uma outra coreografia Mas me lembrou bastante Eu gosto muito Gosto muito A música tá tranquila E de repente faz E o cara faz um monte de coreografia maneiro, sabe? Conta mais coisa pro gente do clipe Porque tem mais coisa pra fazer Quando eu fiquei muito viciada, gente Eu fiquei esperando até 6h da manhã Pro clipe entrar no ar E daí pra poder assistir Foi tipo impressionante Foi muito legal assim É esse tipo de coisa É igual ficar em fila de show, sabe? Essa experiência de ficar em fila de show É uma coisa bacana Eu tô fora Eu gosto de entrar no show e não ficar na fila Eu hoje em dia também Eu não tenho nem paciência Na verdade, antigamente A gente até tinha uma certa paciência Tipo show do Hanson Fica aí na fila Mas é porque na fila Você conhecia mais pessoas E daí era muito legal, sabe? É Mas hoje em dia Paciência zero Não fico nem na frente nunca Não fico grade Tá maluco Eu gosto de ficar lá atrás Perto do banheiro Perto da comida Inclusive tá tendo vários shows de Kpop, né? Que vão ter por aí Ah, vai ter Mamamu É a segreda disso já? Não, não Vai ter Mamamu É Mamamu, Mamamu Mamamu, né? Mamamu, Mamamu Mamamu vai ter show aí Vai ter Mamamu Agora a gente vai ter SF9 A gente vai ter onde? A gente vai ter Card vindo daqui a pouco de novo De novo? Muitos shows Eu perdi o primeiro do Card Mas esse eu vou Tira quando vencer Você tava de terceiro vez não? É no final de setembro Então eu tô aqui Karen vai pro show do Card Preparem-se O Nananá Não é? Olha! Olha! Quase uma pose erdecente Quase uma pose erdecente Esse negócio você tem que pôr e ficar deitado na cama assim Tipo, ó uma princesa, façam meus zooms, sabe? Ah, eu fico assistindo drama enquanto eu boto As máscaras pra Jutas elas não colam na cara assim Elas ficam caindo E essa daqui é boa Minha cara colou na cara A minha cara, a minha é bem mais branca do que a sua, né? Uhum Eu vou usar espelho de perto Ela que fez uma Mãe É propaganda É propaganda Do que a gente... AI, QUE FOFA! O que é é Egio, Karen? O que é Egio? Egio é quando você faz alguma coisa fofa Tipo... Ahhhh kawaido É, é tipo kawaiido Só que você tá falando assim em japonês Mas é tipo kawaiido No japonês você fala só com o coelhão E quando você fala pra eu falar assim Eu não sei se é um fofinho, eu só sei assim Então, então Quando faz o egg, você vai posar com o egg assim Vou fazer um poema com o nome da cara Isso aqui Caiu Caiu o cara do chão Eu ia falar caiu do chão quando perdeu as asas Esse anjo Ren Eu só lembro que é o cara do newest O que tem que falar que começa com o ren? Rentai Não Nada Muito bom Tem o ren do newest Ren Ren Rentável Ren Não tem gente, só que ainda não dá pra fazer com o seu nome Faz com o meu agora Baaaiiixo estava quando Baaiiixo Baaiiixo meu astral estava quando te conheci Bebia todas as cachaças Mas você me fez mudar Foi incrível Vamos fazer um pro Saulo Sai daqui seu arrombado de merda Mentira não Sai Sayonara Achei que você falou, sai daqui só Sai daqui seu arroba de merda O Último Último Único 48 horas Duas caras de tela azul Duas caras de tela azul Um cara Louco pra carai Ó Sai daqui um cara louco pra carai Muito bom Nós estamos arrasando Você gostou Saulo? Ele adorou Saulo adora tudo sempre Não tem que não adorar Quanto tempo a gente já ta com isso Gui? Tem uns 10 minutos Já ta com isso, já pode começar a atirar Começa a atirar Que isso? Toda delicada Uma princesa Olha aqui a princesa da reutilização É botar umas batidinhas depois né E deixar secar A Coreana adora fazer assim É batidinha Eles ensinam a te dar batida Isso aí você espalha Pelos lugares que não foram espalhados Mãozinha, mãozinha, mãozinha é bom Faz ventilador Quero esperar secar Vê essa ambiança Tô muito criativa hoje A gente tá só plantando aqui Sinceramente Vão contratar a gente Olha Ficou, ficou monstruais Ficou hidratado, pelo menos hidratado Ficou, sua pele está brilhando Você tá se sentindo mais perto do seu idol? A gente se sente um pouco mais perto A gente faz essa questão da beleza coreana A gente faz essa coisa da beleza coreana e tal A gente pensa, eles devem... eles fazem isso É, eu tô fazendo uma coisa que eles fazem A gente tá usando um negócio que eles botaram selo de aprovação neles Não que eles tenham usado Mas pelo menos... Ah, mas do jeito que os idols e pessoas tipo Os coreanos e os idols usam tanto máscaras faciais Eu não duvido nada Fake love, fake love Nem alfabet, não sei cantar ainda Não, eu não aprendi ainda Mas eles falam umas medos de palavras em inglês Que eu vou aprender A música tem várias I Love Myself Que já é sensacional É uma coisa que a gente gosta Mas eu gostei, foi uma boa máscara Eu acho que eu não tô acostumada a fazer máscaras E essa eu achei realmente boa Quando eu tô começando a secar você começa a sentir a pele bem mudadinha Eu acho que... Tá bem hidratada, bem familhosa, baby tears Olha assim, você tem a... Como é que é? A pele de pêssego De bunda de neném, como diria Bunda de coelhinho, esse bebê Como diria, sai de baixo, tem ninguém Não, isso é velho, né? Isso daí é dos pontos dinossados que andavam na terra Quando eu era jovem É, eu também Mas é bem legal a gente se sentir próxima dos idols É muito importante a gente tratar da pele sempre, né? Cuidar da pele Então é bem bacana essas máscaras que são fáceis Você não precisa, enfim, ter uma porção de coisa Talvez em casa um monte de creme e tal Essas máscaras são múltiplas Fica lá assistindo alguma coisa, assistindo televisão Não dá pra comer porque você não consegue abrir a boca Mas fora isso, dá pra você fazer um monte de outras coisas E... Não, mentira Mas o legal dessas coisas é você deitar, relaxar e ficar fazendo E ai, foi legal Até fica bom pro próprio corpo quando você relaxa e tal Eu acho que ele absorve bem melhor também Você fica tranquilo Agora é a sua comida Tá muito difícil Tá muito difícil Toda vez que a gente começa a gravar, eu aperto a sua comida Oi Boa noite Ah tá, vou descer, obrigada Sendo que pra subir eu apertei o 7º andar Isso bem E ai fica a porta na hora igual Você me devolve esse daqui Tá bom E a sua refeição mesmo dessa vez Eu tenho que andar então É É Sabe nem que a calcinha eu tô usando Não sabe mesmo E que eu tô usando mais? Ai que bonitinha Ai tá, pode tirar Não pode tirar Você é um negocinho Eu já tenho muita selfie Ficou fofa Ficou fofa Eu quero esta foto Bom, então é isso Eu vou deixar o canal da Babi aqui em baixo Eu vou me sentir linda E é isso Estamos hidratadas E boa sorte a todos vocês Quero ver quem vai ganhar Ai eu tô muito curiosa Saber como eu tava fazendo As rimas As rimas As rimas com os nomes dos meninos Gente, a gente vai ficar Vai ficar aqui ó Pronto pra poder ler tudo que vocês estão escrevendo Isso ai, então comenta ai E boa sorte Beijo Tchau Vai dar view no clipe novo do BTS Beijo Também, vou deixar aqui em baixo Ai tem que ver o meu coração É